Você entra em qualquer módulo aqui, clientes potenciais, contas, contatos, negócios, então todos os módulos do CRM ele comporta lista de visualização, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui de negócios. Eu entrei no módulo de negócios no Zorro CRM, que a gente chama de lista de visualização aqui do lado esquerdo. Você vai ver que já tem algumas publicadas, que você pode basicamente criar visualização nesse link. Assim que você clica, você coloca um título dessa lista que você cria com seus critérios, tá? Então vamos lá, negócios, negócios ativos. Você vai selecionar o seu critério para os negócios, listar somente aqueles negócios que estão no estágio ativo. Então busca pelo estágio, campo chamado estágio é, seleciona o ativo, no caso no seu CRM, vai ter essa opção. Então eu vou colocar aqui todos os fechados, para listar somente todos os negócios fechados. Então quem que consegue visualizar essa lista, né? Cada vendedor ou cada usuário visualiza somente a sua lista. Você coloca todos e clicar em salvar. Pronto. Aí ele vai exibir todos os negócios seus que são ativos, tá? Eu posso clicar, passar o mouse por cima aqui, dessa lista que eu acabei de criar e editar ela. Então posso colocar outros critérios, né? Então negócios, por exemplo, perdidos, estou só editando a mesma lista, você pode criar novas também. Então estágio é, por exemplo, pegar todos os negócios perdidos, fechado, perdido, por exemplo, tá? Ou todos que não é fechado. Salvar. E aí você tem uma lista do que você pediu dentro desses critérios, tá? Aqui do lado direito você vai ter por padrão essa visualização tabular, tá? Então você percebe que a gente pegou, colocou os critérios dentro da lista de visualização, tá? E ele está listando em forma de lista aqui. Eu posso colocar em formato de Kanban, que são as colunas, e ainda mantendo nossos filtros ali que a gente colocou nos critérios de negócios perdidos. E você tem outra visualização aqui, que você pode desenhar a sua vista, que se chama Canvas, né? Então seria basicamente isso, para criar uma lista de visualização aqui no CRM. Então, vamos lá.